Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chegamos aqui em mais uma videoaula dessa linda passadeira ou caminho de mesa, como você preferir. Então, ó, fiz nessa cor, tem esse bico com os picôs, que dá um detalhe super lindo à nossa peça. É uma peça bem assentadinha, ó, você joga na mesa, ela já fica, não tem pontos sobrando nem faltando. Tem como fazer maior, já fica aí no vídeo pra você conferir, tá bom? Então, já deixa o seu gostei aí embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações. E eu separei essa videoaula em duas partes, hoje vamos trabalhar o nosso desenho central, tá bom? E o nosso bico de acabamento vai ficar pra nossa parte 2, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, ok? Então, já se inscreve aí. A lista de materiais eu vou deixar aí depois. Então, essa passadeira ficou medindo 1,04m de comprimento por 52m de largura, tá bom? Uma peça super linda. Eu utilizei apenas 540g de barbante fio 6. Então, é uma peça bem econômica, você pode fazer de outras cores que vai ficar super lindo. Então, se você já fez e vai fazer, me marca no Instagram, no Facebook, que eu vou estar sempre repostando o trabalhinho de vocês, tá bom? Se você não me marca, eu não consigo ver seu trabalho, ok? Porque, às vezes, eu não tenho você como amigo lá. Então, se você puder me marcar, artesambigaoficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, assim eu vou conseguir ver, vou responder vocês e vou estar repostando o trabalho também. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, para o nosso trabalho de hoje, eu vou utilizar esse barbante da marca Baratim, tá bom? Numeração 6. Ele não tem a cor aqui falando para vocês terem aí a tonalidade, ok? Ele é sortido, mas ele é um tom de amarelo, ó. Também eu vou precisar de uma agulha 3,5. Se você for usar uma agulha 3, também dá. E uma tesoura para fazermos os arremates. Então, eu vou começar aqui fazendo um total de 76 correntinhas, ok? Então, eu vou dar aqui a minha laçada, busco o meu fio e faço a minha primeira correntinha. Então, aqui eu tenho a laçada inicial e a primeira correntinha, tá bom? Então, eu laço, faço a minha segunda, laço, faço a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Então, eu vou completar aqui e continuar com esse padrão até termos 76, ok? Então, eu fiz aqui, ó, completei as minhas 76 correntinhas. Não precisa fazer muito apertado. Agora, eu vou voltar contando uma, duas, três. Na minha quarta corrente, eu vou prender um ponto alto. Então, dessa forma, eu já fiquei com dois pontos altos, tá bom? Agora, eu vou laçar, vou vir no ponto à frente, vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base até lá no final. Na primeira corrente que iniciamos, tá bom? Vai ser uma volta apenas de pontos altos. E agora, é bom vocês irem fazendo os pontos altos um pouco mais apertado, tá bom? Porque depois vai ter carreiras com os bloquinhos. Então, daí, pra não ficar o trabalho torto, aqui vai ser duas carreiras de pontos altos. Então, você faz um pouquinho mais apertado, tá? Não muito frouxo. Então, eu vou completar aqui fazendo ponto alto para cada ponto de base. E ao total, eu vou ficar com 74 pontos altos. Eu vou adiantar aqui o meu e já volto. Fiz aqui, então, o padrão que orientei, olha, fica bem retinho, fazendo um pouco mais apertado o ponto. Então, assim ficou a nossa primeira volta e eu fiquei com 74 pontos altos. A minha segunda volta, eu vou trabalhar mais uma vez ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou fazer aqui três correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, viro o meu trabalho. Eu laço e vou continuar repetindo. Então, eu venho ao ponto à frente e continuo fazendo mais apertado, ok? Então, eu faço o meu segundo ponto alto no ponto à frente, trabalho o meu terceiro. No ponto à frente, faço o meu quarto. No ponto à frente, faço o meu quinto. E assim, eu vou seguir fazendo ponto alto para cada de base e eu vou ficar de novo com 74 pontos altos, ok? Então, eu vou completar a segunda carreira e já venho pra gente dar início a nossa terceira volta. Então, eu fiz aqui o padrão que orientei. Então, a segunda carreira ficou dessa forma, tá bom? Com 74 pontos altos. Agora, vamos dar início a nossa terceira volta. Então, agora, eu vou subir três correntes para dar a altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho. Venho ao ponto à frente, faço um ponto alto. Então, aqui dessa forma, eu já fiquei com dois, tá? Venho ao ponto à frente, faço o meu terceiro ponto alto. Laço no ponto à frente, faço o meu quarto ponto alto. No ponto à frente, faço o meu quinto. E no ponto à frente, faço o meu sexto ponto alto. Esse vai ser o início agora de todas as carreiras. Vamos ficar com seis pontos altos e no final da volta, lá no final da nossa carreira também, ok? Então, aqui agora, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou laçar, pular dois pontos e vou fazer um bloquinho. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo dois, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo dois, faz o ponto alto. Então, eu vou ficando aqui com bloquinhos. E ao total, eu vou fazer 21, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui, então, os 21 bloquinhos. Agora, no final, eu vou fazer aqueles seis pontos altos. Então, esse já é o primeiro. No ponto à frente, faço o meu segundo. No ponto à frente, o meu terceiro. O meu quarto. O meu quinto. Vim aqui nesse último, na terceira corrente. E faço o meu sexto ponto alto, ok? Então, dessa forma, eu encerro a minha terceira volta. O trabalho fica bem certinho. Então, agora, na nossa quarta volta, eu vou seguir aquele processo fazendo os seis pontos altos. Então, em todas as carreiras, eu já vou dar início a elas, tá bom? Então, é só você fazer três correntes, virar o trabalho e já iniciar fazendo os seis pontos altos. Essas três correntes já equivalem ao meu primeiro. Então, é só você fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto... Para completar os seis pontos altos. Então, nas próximas carreiras, eu já vou fazer o início, tá bom? Que é só a repetição. O que vai mudar vai ser aqui na parte do meio do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui seis pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntes. Pular dois aqui nesse ponto alto e fazer um ponto alto. Então, eu formei um bloquinho. Agora, eu vou trabalhar treze pontos altos. Esse já é o primeiro. Em cada intervalo, quando formos fazer, vai ser dois pontos altos, tá bom? Então, eu já tenho o segundo, o terceiro, no mesmo intervalo. Aqui nesse ponto alto, trabalho o meu quarto. No intervalo, faço o meu quinto e o meu sexto ponto alto. No ponto alto, faço o meu sétimo. Aqui no intervalo, faço o meu oitavo. O meu oitavo. O meu nono. O meu décimo ponto alto. No ponto alto. O décimo primeiro e o décimo segundo, eu trabalho no intervalo. E no ponto alto, faço o meu décimo terceiro ponto alto. Então, ficamos com treze pontos altos, ok? Então, sempre quando formos trabalhar os pontos altos, nos intervalos, vai ser dois nos intervalinhos de duas correntes. Então, eu fiz treze pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. Pular dois no ponto alto, fazer um ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, eu vou repetir esses treze pontos altos, igual ao padrão que eu ensinei. Aqui no intervalo, trabalho dois. No ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo, trabalho dois. No ponto alto, um ponto alto. No intervalo, faz dois pontos altos. No ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo, faz dois pontos altos. E no ponto alto, faço um ponto alto. Então, aqui eu formei mais um grupinho de treze pontos altos. Entre um grupo e outro, eu faço duas correntes, pula dois e faz o ponto alto. Então, vai ter entre um grupinho e outro, um intervalinho, tá bom? Um bloquinho. Então, eu vou completar aqui, mas eu já tenho dois grupinhos. Eu vou fazer mais dois. E lá no final, eu vou trabalhar seis pontos altos, tá? Não vai ter como dar errado. Então, eu vou completar aqui essa volta, igual ao padrão que eu ensinei. Vou fechar, já vou subir três correntes e dar início fazendo seis pontos altos, ok? Então, aqui você faz quatro grupinhos. Eu vou fazer aqui os meus. E eu venho pra vocês verem como ficou e não ter nenhuma dúvida. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. Então, ó, já estamos na quinta carreira. Uma, duas, três, quatro. Aqui na nossa quarta, igual eu ensinei, eu fiz aqui aqueles dois grupinhos. E faltou mais dois. Então, no total, eu fiquei com quatro, com os treze pontos altos. Aí, no final, eu fiz o bloquinho e os seis pontos altos, tá bom? E já dei início a nossa quinta volta fazendo seis pontos altos. Então, é bem facinho de fazer. Agora, eu vou fazer um bloquinho, faz duas correntes, pula dois, faz um ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos, esse é o primeiro. No ponto alto à frente, faço o meu segundo. No ponto alto à frente, o meu terceiro. E no próximo, faço o meu quarto ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, faz um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo dois, faz um ponto alto. Fiquei com dois bloquinhos. Agora, eu faço mais quatro pontos altos. Já tenho o primeiro, ponto à frente, faço o segundo. No ponto à frente, o terceiro. E no ponto à frente, o meu quarto ponto alto. Ok? Dessa forma. Agora, eu vou fazer duas correntes, pular dois, fazer um ponto alto. Então, pessoal, você vai se atentar. Tudo que formos trabalhar em um grupinho aqui, vamos trabalhar nesses outros três também. Então, serão quatro grupinhos iguais e o final é sempre a mesma coisa do início, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma vez pra não ficar nenhuma dúvida. Então, o que que eu fiz aqui nesse grupinho? Quatro pontos altos, dois bloquinhos e quatro pontos altos. Então, eu vou repetir nesse daqui. Fazendo quatro pontos altos, um para cada ponto de base. Faz duas correntes pra fazer os dois bloquinhos. Pula dois, no terceiro faz o ponto alto. Já tenho o primeiro. Duas correntes, pula dois, no terceiro faz o ponto alto. Finalizei o segundo bloquinho. Agora, faz quatro pontos altos. Ok? Entre um grupinho e outro, eu vou fazer um bloquinho de duas correntes, pula dois, faz o ponto alto, ok? Então, agora é só continuar repetindo aqui nesses dois grupinhos. No final, faço um bloquinho, seis pontos altos e já dou início também a minha sexta volta fazendo os seis pontos altos. Eu vou completar aqui o meu e já volto. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, nosso trabalho está ficando assim. Já dei início a sexta carreira fazendo seis pontos altos. Então, agora eu vou trabalhar o bloquinho. Então, eu faço aqui no ponto à frente um ponto alto e eu vou ficar apenas com dois. Agora, eu trabalho cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto e vou prender um ponto baixo. Faz cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço. Venho aqui nesses quatro pontos altos, eu vou pular o primeiro, o segundo. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. E no ponto à frente, faço o meu segundo ponto alto. Ok? Então, lembrando mais uma vez, tudo que fizermos em um grupinho, vamos trabalhar nos outros, tá bom? Então, eu sempre vou fazer o primeiro e o segundo com vocês. Aí, os outros dois vocês vão copiar, ou se tiver dúvida, volta à videoaula. Pra não ficar muito longo o nosso vídeo. Então, aqui eu faço duas correntes, pulo dois e faço um ponto alto. Porque entre um grupo e outro, eu vou ter o bloquinho. Então, agora é só fazer dois pontos altos. Faz as cinco correntes. Cinco. Venho aqui no ponto alto e fecho um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço, venho nesses quatro. Pulo o primeiro e o segundo. No terceiro e no quarto, eu vou fazer dois pontos altos. Um para cada de base. Dessa forma. Duas correntes. Pulo dois. E vou continuar repetindo esse padrão. Ok? Então, eu vou completar aqui a minha sexta volta com esse processo. E já vou dar início à minha sétima fazendo seis pontos altos. Então, eu finalizei a sexta volta. Já dei início à minha sétima. Fiz os seis pontos altos. Vou fazer duas correntes e vou fazer o bloquinho. Então, agora eu vou fazer quatro pontos altos. Esse é o primeiro. O ponto à frente faz o meu segundo. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo de cinco correntes. E vou fazer o meu terceiro. E o meu quarto ponto alto. Pode fazer bem apertado, tá? Agora, eu faço duas correntinhas. Laço, venho aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Duas correntes. Venho aqui nesse intervalo de cinco correntes. Bem próximo dos dois pontos altos. E vou fazer os quatro pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar dois pontos altos. No intervalo. E o meu terceiro e o meu quarto, eu vou fazer aqui nesses pontos altos. Deixa eu fazer mais apertado aqui. Então, você ajusta ele aqui, ó, pra ficar bem no cantinho. Então, ficou dessa forma o nosso desenho aqui do meio. Então, agora eu vou fazer mais uma vez com vocês. E depois vocês repetem. Então, é só fazer duas correntes entre um grupinho e outro pra fazer um intervalinho. Agora, é só fazer os quatro pontos altos. No intervalo, eu vou fazer os dois que estão faltando. Terceiro e o quarto ponto alto. Agora, eu faço duas correntes. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho, faz duas correntes. Venho aqui no espacinho do intervalo de cinco correntes, bem próximo aqui dos dois pontos altos. E vou fazer dois pontos altos. E venho aqui nesse outro ponto alto da frente, faço o meu terceiro. E no próximo, o meu quarto ponto alto. Ok? Então, agora eu faço duas correntes, faço o bloquinho e repete. Então, aqui vamos ficar com quatro pontos altos, os dois bloquinhos e quatro pontos altos, tá bom? Bem certinho, ó. Esse vai ser o padrão da nossa sétima volta. Eu vou completar aqui, adiantar o meu. E já vou dar início também a oitava carreira. Igual eu sempre falei, fazendo seis pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu e já volto. Completei aqui o padrão que orientei. Então, eu parei na minha oitava volta, já fiz aqui os seis pontos altos. Vou trabalhar o bloquinho de separação, faz duas correntes e faz um ponto alto aqui nesse ponto alto. Agora, eu vou fazer treze pontos altos. Então, esse já é o primeiro. No ponto à frente, faço o meu segundo. No ponto à frente, faço o meu terceiro. No ponto à frente, faço o meu quarto. No intervalo de duas correntes, eu vou fazer o meu quinto e o meu sexto ponto alto. No ponto alto, faço o meu sétimo. No intervalo, faz o meu oitavo e o meu nono ponto alto. Aqui nesse próximo ponto, faço o meu décimo. No da frente, faz o décimo primeiro. No da frente, faz o meu décimo segundo. E no da frente, faz o meu décimo terceiro ponto alto. Ok? Então, fechou aqui o nosso desenho. Faz duas correntes e vou repetir esse padrão. Ok? Então, você vai fazer aí... Vamos ficar com quatro grupinhos aqui, fazendo os treze pontos altos para fechar o nosso desenho. No final, faço os seis pontos altos. E dou início à minha nona carreira, fazendo os seis pontos altos no início. Então, vamos fazer aqui o meu, você faz o seu. Lembrando que esse trabalho é super fácil de fazer. Você consegue fazer apenas olhando o seu próprio trabalho que você já fez, o próprio desenho. Ou se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Tá bom? Então, já vem. Fiz aqui, então, o padrão que eu oriantei, finalizei a oitava carreira, já dei início à minha nona, fazendo aqui os seis pontos altos. Agora, essa carreira vai ser apenas com bloquinhos, igual essa outra carreira aqui, ó, a nossa terceira volta. Eu fiz aqui os seis pontos altos, agora eu vou fazer 21 bloquinhos. Então, é só você fazer duas correntes, pular dois de base e fazer um ponto alto. Duas correntes, laça, pulo dois, no terceiro faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, faz um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui fazendo 21 bloquinhos e no final vou fazer os seis pontos altos e vou dar início à minha décima volta fazendo nossos seis pontos altos, tá bom? Então, agora, paramos na décima volta, fiz os seis pontos altos, faço duas correntes, pulo dois, faço um ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, eu vou trabalhar 13 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, já fiz o segundo e vou fazer o terceiro também aqui nesse intervalo. O quarto, faço aqui nesse ponto alto. No intervalo, faço o meu quinto e o meu sexto ponto alto. No ponto alto, faço o meu sétimo. No intervalo, vou fazer o oitavo e o nono ponto alto. Ponto alto, faço um ponto alto. No intervalo, faz dois pontos altos. E aqui nesse ponto alto, eu trabalho o meu décimo terceiro ponto alto, ok? Bem facinho. Agora, eu vou fazer duas correntes, pular dois pontos, fazer um ponto alto. Então, agora, eu vou trabalhar um total de 28 pontos altos. Esse eu conto com o primeiro. No intervalo, faz dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No intervalo, sempre faz dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui até completar os 28, ok? Eu fiz aqui os 28 pontos altos. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar da seguinte maneira. Aqui no início, a gente vai fazer aquele desenho, ó. Esse mesmo desenho, vamos continuar fazendo. E no final também. Aqui no meio, aqui nesses dois grupinhos, eu vou começar a trabalhar uma carreira de ponto alto e uma carreira de bloquinho. Uma carreira de ponto alto e uma carreira de bloquinho, ok? Aqui no início vai ser esse padrão, aqui no meio vai ser esse padrão, e no início e no final vai ser esse desenho aqui. Então, a gente vai continuar repetindo eles, tá bom? Então, aqui é só fazer as duas correntes para dar a separação, fazer um ponto alto. Agora, é só repetir. Eu faço 13 pontos altos, o bloquinho e 6 pontos altos. E já vou dar início à minha décima primeira volta fazendo 6 pontos altos. E venho pra mostrar pra vocês como ficou. Então, parei aqui na minha décima primeira volta, olha como ficou. Então, aqui eu vou continuar repetindo o padrão que eu fiz aqui desse desenho. Então, eu só vou fazer duas correntes para dar aqui o bloquinho, fazer um ponto alto, então, formei o bloquinho. Então, agora é só fazer 4 pontos altos. Um para cada de base. Eu tô olhando aqui pra mostrar pra vocês como que é só fazer olhando aqui no mesmo desenho. Eu vou fazer os dois bloquinhos, então, é só fazer duas correntes, pula dois, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois e vou fazer os 4 pontos altos. Se você já gostou, já vai deixando seu like aí, se você ainda não deixou, tá bom? Essa peça é super linda de fazer. Então, eu fiz aqui, ó, o desenho que eu expliquei. Agora, eu faço o bloquinho pra separar um grupo ao outro. Então, aqui no meio agora, vamos seguir aquele padrão que eu falei. Uma carreira vai ser de ponto alto, a outra vai ser de bloquinhos, tá bom? Da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui um ponto alto, no ponto à frente faço o meu segundo e no ponto à frente faço o meu terceiro ponto alto, ok? Então, agora eu vou fazer duas correntes, pulo dois e faço um ponto alto. Então, eu formei aqui ponto alto e um bloquinho. Agora, eu vou fazer ponto alto. Mais os nossos pontos altos aqui no meio, vai ser apenas dois pontos altos. Só no início e lá no finalzinho que vamos ter três pontos altos, tá? Pra quantidade de pontos dar certinho. Então, eu fiz aqui o ponto alto, dois. Agora, eu faço duas correntes, pulo dois. No terceiro, vou fazer dois pontos altos, um por a cada de base. Duas correntes, laço, pulo dois, faz dois pontos altos. Um por a cada de base. Duas correntinhas, laço, pulo dois, faz dois pontos altos. Duas correntinhas, laço, pulo dois, faz dois pontos altos. Vai ficando dessa forma. Duas correntinhas, pulo dois, agora eu vou fazer três pontos altos. Então, esse já é o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Então, aqui, esse vai ser o padrão aqui do nosso meio, lá naqueles vinte e oito pontos altos, tá? Olha como fica. Então, ficou com três pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dois pontos altos e um de três aqui no final também. Então, agora, na próxima volta, a gente vai trabalhar de novo os vinte e oito pontos altos e na próxima vai ser esse padrão. Na próxima, a carreira com ponto alto, na próxima, esse padrão, ok? Nessa parte do meio. E aqui é aquele padrão que eu ensinei. Mas eu vou fazer com vocês até terminar aqui mais um desenho desse e vocês vão ver como vai ficar aqui no meio. E o restante vai ser só repetição, aí vocês vão fazer depois sozinho, tá? Se você já conseguiu, já entendeu, pode continuar fazendo. Então, eu vou continuar aqui fazendo pra vocês não terem nenhuma dúvida, ok? Então, agora, é só você repetir esse padrão que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, o bloquinho e seis pontos altos finais. E já volto ali em início, a décima segunda volta fazendo seis pontos altos. Então, eu fiz aqui, terminei a carreira que eu expliquei. Agora, paramos na décima segunda, já dei início fazendo seis pontos altos. Vou fazer duas correntes, trabalhar aqui o bloquinho. Agora, eu vou continuar repetindo esse desenho. Então, agora, eu faço dois pontos altos. Cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse ponto alto e prendo um ponto baixo. Um, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesses quatro pontos altos, pulo o primeiro e o segundo e vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois, no ponto alto faço um ponto alto. Agora, é só fazer aqui 28 pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base e no intervalo de duas correntes, eu sempre faço dois pontos altos. Então, é bem facinho de fazer, ok? Não tem nenhuma dúvida. Se tiver, é só você voltar o vídeo. Então, agora, é só fazer os 28 pontos altos. Chegando aqui nesse desenho, mais uma vez, é só repetir o que eu acabei de fazer. O final também faz seis pontos altos e já dá início à próxima carreira começando a fazer os seis pontos altos iniciais. Então, olha como vai ficando super lindo. Bem fácil, não tem como dar errado. Eu vou adiantar o meu trabalho para a videoaula não ficar muito longa e cansativa. Então, eu já volto. Então, assim vai ficando o nosso trabalho. Agora, parei na décima terceira volta. Então, eu vou fazer duas correntes. Eu vou fazer aqui o ponto alto formando esse bloquinho. Agora, eu faço quatro pontos altos. Então, eu já tenho dois. No intervalo, eu vou fazer dois pontos altos. Faz duas correntinhas. Laço, venho nesse ponto alto e trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto baixo e trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, venho no intervalo de cinco correntes aqui próximos dos dois pontos altos. E vou fazer dois pontos altos. Agora, eu venho nesses outros dois e faço um para cada de base. Então, fica com quatro pontos altos, ok? Duas correntes. Pulo dois no ponto alto, faz o ponto alto. Então, agora, a gente já fez a carreira com ponto alto. Agora, vamos trabalhar essa carreira aqui que eu ensinei. Então, é só você fazer os três pontos altos no início. E no final também, tá? Agora, faz duas correntes, pula dois e trabalha grupinhos de dois pontos altos. Então, é só você olhar na carreira de baixo, ó. Onde tem ponto alto, vai ter ponto alto. Onde tem bloquinho, vai ter bloquinho, ok? Bem facinho de fazer. Olha. Finalizando, você faz esse outro desenho, igual eu ensinei. E termina essa carreira. E já dá início à nossa próxima volta. Fiz aqui, então, o padrão que oriantei. Agora, paramos na décima quarta volta. Então, fiz aqui os seis pontos altos. Faz duas correntes, pula dois e trabalha um ponto alto. Então, agora, é só fazer aqui os treze pontos altos para fechar o nosso desenho. Então, é só fazer ponto alto para cada ponto de base. E lembrando que nos intervalos sempre faço dois pontos altos. Ponto alto, faz um ponto alto e sigo com esse padrão. Você já está inscrito no canal. Se você ainda não tiver, aproveita para se inscrever nesse momento. Ativa as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo que eu estou postando. Já me segue também no Instagram, no Facebook, ok? No TikTok também está aí embaixo. Eu vou deixar tudo aí na descrição para vocês irem lá conferir. Então, ó, finalizamos mais um desenho igualzinho. Agora, eu faço duas correntes. Pulo dois, faz um ponto alto. Agora, é só intercalar aquela carreira que eu falei. Então, aqui fizemos com os bloquinhos. A próxima vai ser os 28 pontos altos. Só fazer ponto alto para cada ponto de base. Nos intervalos de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Finalizando aqui os 28 pontos altos. Termino de fazer o outro bloquinho, o outro grupinho de desenho. E no final, os seis pontos altos. Assim, vou estar encerrando a décima quarta carreira e já vou dar início à minha décima quinta, ok? Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei. Olha como que vai ficando super lindo, bem assentadinho, ó. Aqui vai ficando bem retinho, aqui também. Por isso, a importância de fazer no início o ponto mais apertado, tá bom? Então, eu parei na décima quinta volta, fiz os seis pontos altos. Agora, eu vou fazer aquela carreira apenas de bloquinhos. Então, eu faço duas correntes e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, pulo dois pontos, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois, faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois, faz um ponto alto, ok? Até formar os vinte e um bloquinhos. E no final, eu termino fazendo seis pontos altos e já dou início à minha décima sexta carreira. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, ó. Parei na décima sexta carreira, nosso trabalho vai ficando dessa forma. Então, agora, pessoal, é só a gente repetir tudo que acabamos de fazer, ok? Como que eu vou repetir? Eu vou parar aqui nessa carreira, onde temos os bloquinhos. Então, aqui nessa volta, eu já fiz os seis pontos altos. Então, eu vou continuar repetindo a partir dessa volta, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, a partir da nona carreira, você põe o marcador. A nona carreira a gente já fez, que é essa daqui, ó. Seis pontos altos e os vinte e um bloquinhos. Então, você já fez? Marca na próxima. A nona carreira você já fez? Então, marca na décima. Então, aqui vai ser seis pontos altos, aqui o bloquinho, tudo aqui nessa carreira. Vamos fazer os treze pontos altos, o bloquinho, os vinte e oito pontos altos, o bloquinho, os treze pontos altos, o bloquinho e seis pontos altos. Então, esse desenho aqui, ó, do meio, a gente vai continuar repetindo até o final. Então, terminou a décima carreira, terminou de repetir a décima volta, vai pra décima primeira. Seis pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, duas correntes, e aqui, ó, tudo isso aqui de novo. Finalizou essa, repete a de cima, depois a outra, depois a outra. Aí você vai terminar mais um grupinho desse. Terminou o grupinho, você vai continuar repetindo de novo desde a nona volta, que é a carreira com o bloquinho, e vai repetir de novo, tá bom? Então, o início vai ficar com esse desenho sempre, e aqui no meio vai ficar com esse desenho, ó, tá? Até o final. E na hora que você chegar no final, o tamanho que você quiser, eu ainda não sei o tamanho que eu vou fazer o meu, então eu vou fazer, e venho e mostro pra vocês em qual carreira eu parei, pra não ter nenhuma dúvida de quantos grupinhos eu fiz, ok? Mas no final, na hora que você já quiser finalizar o seu trabalho, aí você vai ter que finalizar uma volta apenas com esse desenho, tá? Então, o início é sempre igual, o que muda é só no meio. Então, na última volta, o último desenho seu, na hora que você falar assim, ah, gostei desse tamanho, tá bom. Aí você vai fazer, em vez de fazer no meio desse modo, você vai fazer esses dois bloquinhos a mais, tá? Igual essa primeira aqui, ó, ok? Então, esse desenho, então esse padrão aqui vai ficar no início e lá no final. E isso daqui vai permanecer no meio o tamanho que você desejar. Entendeu? Não tem dúvida. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, pessoal, tá bem explicadinho. E se mesmo assim você não entender, tiver dúvida, põe nos comentários que eu estou sempre respondendo vocês, mas você não tem como dar errado, é só você olhar no seu próprio trabalhinho, fazer a marcação igual eu ensinei, que dá super certo, tá bom? Então, lá no final, na hora que você terminar essa carreira aqui, ó, fazendo esse outro desenho, mais uma carreira desse desenho, você vai compartilhar repetindo, ó, fazer aqui o bloquinho e as duas carreiras com os pontos altos, tá bom? Não tem nenhuma dúvida. Então, é assim, ó, aqui tá no início, lá no final vai ficar da mesma forma. Como se fosse, a gente estivesse finalizando aqui o último grupinho, aí eu já fiz aqui um exemplo, como se fosse o final. Aí eu ia trabalhar mais uma vez aquela carreira, o bloquinho e os dois pontos altos, entendeu? Bem certinho, tá? Então, eu vou fazer o meu, eu vejo o tamanho que ficou, venho mostrar pra vocês, mostro como ficou a finalização lá do outro lado, tá? Dou uma repassada com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vou fazer e já vem, tá? Completei aqui, então, pessoal, o padrão que eu alientei, olha como que ficou o nosso trabalho. Fica bem certinho, bem assentadinho. Então, olha como que ele ficou. Vou contar aqui o tanto que eu fiz. Então, contando lá desde o começo, do primeiro grupinho, nosso desenho, eu fiz um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos, ok? Então, pra você fazer o bico de acabamento, eu aconselho você a fazer números pares. Não sei se fazer número ímpar vai dar certo o bico, depois na hora do bico, se você vai ter que fazer ajuste ou não, tá bom? Então, para garantir, você faz, se você, eu fiz aqui com doze, se você quiser, você pode fazer com quatorze. Aí, vai fazer uma carreira desse a mais, com o desenho aqui do meio e a última carreira vai ser igual esse daqui, ó, que eu fiz, tá? Daí, vai terminar com os quatro desenhos, a carreira com os bloquinhos e as duas carreiras só de pontos altos, ok? Então, ó, igual terminamos aqui, foi igual o início do nosso trabalho, fica igualzinho, tá? A única coisa que muda é no meio do nosso desenho, do nosso tapete, que tem essa carreira aqui, ó, igual eu ensinei intercalando aqui os bloquinhos, ok? Então, o início e o final é sempre igual. Então, o meu ficou um total de doze, vou medir aqui com vocês, pra vocês verem sem o bico de acabamento o tanto que ficou. Sem o bico de acabamento, pra vocês verem o tanto que ficou a medida dele, caso você queira fazer maior. Aí, agora é a hora. Então, de uma ponta a outra. Ele ficou com noventa e seis centímetros, tá? Só o tapete sem o bico, fazendo aquelas doze carreiras que eu falei, os doze desenhos, os doze desenhos desse grupinho. Então, agora, pra você, se você for fazer maior, se você quiser fazer maior, faz números pares, então vai aumentar duas carreiras, né? Aqui, no caso, seria essa carreira com esse desenho, porque essa outra aqui é só no final. Então, você aumentaria aqui, ó, é só você contar aqui, ó, mais duas carreiras, né? Aqui a quantidade não muda, que é igual, praticamente. Aqui o tamanho praticamente não muda entre um e outro, o que muda é só o desenho. Então, é só você medir aqui, ó. Se você fizer com quatorze carreiras, você aumenta, o meu do noventa e seis, você aumenta mais dezoito centímetros. Aí, vai ficar daquele tamanho. Como se fosse aqui, ó. Vou aumentar mais isso aqui de tamanho. Fora o bico de acabamento, tá? Então, é só você fazer noventa e seis mais dezoito. Se você quiser fazer com quatorze, com dezesseis grupinhos, que é outro número par. Então, é só você aumentar aqui, ó. Aumentar duas vezes dezoito, ou vir no seu trabalho e contar quatro bloquinhos, que é o que você vai aumentar. Aí, vai dar trinta e três, tá? Então, é trinta e três centímetros a mais que vai aumentar. Assim, você vai fazendo ajuste na sua peça. Bem facinho de fazer, ó. Fica super assentado. Essa parte aqui fica super reta. Então, eu encerro aqui com vocês essa primeira parte do nosso trabalho. Mas, fica ligadinho aí no canal, que logo, logo eu já estou soltando a parte dois, que vai ser o nosso bico de acabamento. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, pra você receber assim que eu postar a parte dois, você já corre vir conferir, pra você estar fazendo nas suas peças, ok? Então, eu te espero na nossa próxima videoaula. Se você já gostou, deixa o seu like. Até mais!